Além do barco exposto, uma seleção de fotos retratam e relatam parte da história que o Amir Klink viveu. Por exemplo, ele diz, cada viagem é uma nova lição, temos que planejar o uso e o descarte da água. Medidores de entrada e uso e saída do recurso, ajudaríamos a calcular e planejar a quantidade de água que utilizamos. Em outra foto, o Amir Klink fala, a etapa mais difícil da viagem não é a navegação em si, é quando ainda estamos em terra firme, planejando o nosso futuro. É quando um pequeno detalhe pode fazer toda a diferença. Todas essas fotos relatam e retratam os momentos que o brasileiro Amir Klink passou durante a sua travessia. Nesta foto ele fala, velejando em lugares como este, o problema é que se eu errar, morro. No mar a gente aprende que as oportunidades são sempre únicas. Não se repete, o mar não se repete. O que diferencia uma viagem de uma aventura é que uma viagem tem um objetivo muito preciso, ainda que é para uma rota implópria, ou vaga, ou mutante, é uma aventura, é uma aventura não, é uma aventura a gente vai à deriva. Não, 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 não. Não, 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 não. Obrigado.